Fala família meu Brasil de Histórias, estou aqui nesta linda igreja que eu vim gravar para vocês o túmulo da menina Odetinha. Então família, aguardem. Logo mais soltarei o vídeo do túmulo dessa linda princesa que a ela foram atribuídos vários milagres. E ela está em processo de canonização pelo Vaticano, já tem alguns anos que o processo dela foi para o Vaticano e só estão aguardando a resposta. Ela estava sepultada no cemitério São João Batista, mas foi transferida aqui para essa igreja. Uma linda igreja e um túmulo lindo, lindo família. Atecipo a vocês que é provavelmente o túmulo mais bonito que eu já vi. Tem o do Almirante Alexandrino que é um lindo túmulo também, mas esse túmulo dela me surpreendeu pela simplicidade e pelo projeto que foi construído aqui nessa igreja para ela. Então família, vamos que vamos que a luta é essa, a vitória é certa para todos nós. Aqui o presente.